Bora falar de futebol, o Palmeiras venceu o Santos no Allianz Parque por 2x1 nessa que foi a sua despedida, e olha, despedida contrariada, tá? Não era o desejo do Palmeiras, mas foi uma despedida sem prazo pra voltar ao Allianz Parque. Já já a gente mergulha nesse tema, também vou falar evidentemente da franca evolução de Flaco Lopes nesse início de temporada, se mostrando adaptado, ganhando minutos, chamando a atenção não só por ter colocado a bola na rede, mas por outros fatores. Enfim, vou falar sobre isso, alguns parafusos a apertar no Palmeiras, como diz a Bel Ferreira também, vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes eu quero lembrar você, lembra não, né? Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes, e claro que eu convido você a curtir o meu trabalho aqui no canal do Fragoso. Então, já se inscreve no canal se você não é um inscrito, deixa o seu like que é muito importante pro trabalho, e também ao final do vídeo, deixa um comentário que eu vou ficar muito contente, combinado? Fica à vontade pra mandar um valeu demais, e fica à vontade pra ser membro do canal também, beleza? Bora mergulhar então no tema desse vídeo, porque, pra começar, é um Palmeiras bastante modificado pra enfrentar o Santos, né? É bom destacar que o Abel Ferreira, inclusive na entrevista coletiva, disse que vai gerar oportunidades pra todos, e tem cumprido isso nesse campeonato paulista, né? Pra você ter uma ideia, só quatro atletas que estão à disposição e entraram, tiveram menos do que 45 minutos em campo nesses primeiros jogos. O Atuesta, o Estevão, o Fabinho e o Menino, que voltou de lesão agora. E outros dois jogadores que a gente pode considerar jogadores que serão utilizados ao longo da temporada, existe uma expectativa de utilização, o Naves e o Garcia ainda não estrearam nessa temporada, mas só dois desse elenco que o Palmeiras tem. Então, inegavelmente, o Abel tá trabalhando várias possibilidades dentro desse elenco, dando rodagem, essa é a ideia, esse início de campeonato paulista, ainda mais projetando a Supercopa que vem pela frente contra o São Paulo, tem mais uma rodada antes, que é contra o Red Bull Bragantino. E aí, quatro mudanças, né? A gente pode citar o Rocha, o Luiz Guilherme, o Aníbal Moreno e o Bruno Rodrigues, esse é uma mudança forçada. Os quatro não estavam em campo na entrada, no duelo contra o Santos. E é bom lembrar que nos seus lugares estava o Mike, que é um titular que não estava jogando como titular na última partida, mas veja só, entrando dessa vez como titular. O Murilo, que é um titular, também não começou na última partida. O Richard Hughes, que é um titular, não começou na última partida. E o Rony, também, que é um titular, não começou na última partida. Então, veja só como as peças vão se alterando e são peças importantes. O próprio Aníbal Moreno, por exemplo, que entrou como titular no último jogo, muita gente já viu como uma peça que não vai sair do time. O Rocha, a mesma coisa. Um jogador que a gente conhece bem, o Abel Ferreira, ele sabe que ele tem no Rocha um homem de confiança para atuar pelo lado direito da zaga, numa linha de trece. Então, jogadores que vão sendo revezados, vão rodando, começando, saindo do banco, para ganhar minutos e ganhar, também, descanso ao longo desse começo para fazer o equilíbrio na parte física e também o entrosamento do time. E aí, sobre o jogo, né? O Palmeiras, sem dúvida, foi mais perigoso do que o Santos. Se a gente for falar sobre um time que mereceu vencer, sem dúvida foi o Palmeiras. Por quê? Porque, além de ter sido mais perigoso ao longo de todo o confronto, o Palmeiras foi mais regular, podemos dizer assim. Para você ter uma ideia, o Palmeiras, no primeiro tempo, teve pelo menos sete boas chances de gol. E foi aí que o Flaco realmente se destacou e é aí que eu quero falar. O Flaco chamou muito a atenção no primeiro tempo pela dinâmica que deu. O Flaco chamou muito a atenção no primeiro tempo por buscar jogo, por participar do jogo fora da área e também por finalizar. Para você ter uma ideia, a primeira jogada de perigo do Palmeiras, logo aos dois minutos de jogo, tem o Flaco entrando na área numa jogada pela direita do Mike e finalizando de perna a canota com muito perigo. A bola bate na rede pelo lado de fora. Foi bem o Flaco na jogada, recebendo, cortando para dentro e batendo. O próprio Flaco coloca uma bola na rede no primeiro tempo, um impedimento. Ele acaba ficando meio corpo à frente do zagueiro do Santos, mas ele se posiciona bem para receber o passe do Luan, dominar no peito e finalizar. Coloca a bola na rede, por um detalhe do impedimento não valeu, mas participou, conseguiu finalizar, colocou a bola na rede. E o próprio Flaco também de cabeça, algo que ele melhorou muito em relação à temporada passada, era um jogador que, por mais que tenha 1,88 de altura, tinha muita dificuldade para perceber o tempo de bola. Isso era visível e tinha muito a ver certamente com o ritmo de jogo também. E nessa temporada, nos jogos em que entrou, nos jogos em que esteve à disposição, tem ganhado bolas pelo alto, no meio campo, na intermediária e também dentro da grande área, como por exemplo, ele quase colocou uma bola na rede de cabeça no cruzamento do Mike, a bola passou raspando o travessão, poderia ser um golaço, o João Paulo estava na bola, mas o Flaco ganhou de cabeça e quase colocou a bola na rede. Então veja só como ele participou bastante no primeiro tempo, o gol não saiu, mas ele estava atuando e estava dando opção no ataque do Palmeiras e finalizando e gerando perigo. Isso só o Flaco, mas quando você era para o Palmeiras como um todo, o Palmeiras ainda teve o Zé Rafael batendo de fora da área, a bola passou raspando com o desvio, foi para escanteio. Rafael Veiga batendo de fora da área também, numa jogada em que ele recebe o passe do Zé Rafael, bate de canhota, o João Paulo faz a defesa. Além do Murilo de cabeça, um desvio que vem no primeiro pau do Zé Rafael, o Murilo ali na pequena área poderia ter aberto o placar, mas acaba subindo a cabeçada dele cara a cara com o João Paulo. E ainda teve o Piqueires numa falta, soltando a perna canhota e a bola batendo na trave. Quer dizer, a gente está falando aí de pelo menos sete lances de perigo do Palmeiras. Sete vezes que o Palmeiras chegou e quase colocou a bola na rede. E o Santos? O Santos montou uma linha de cinco atrás, mas não teve transição. O Pedrinho pouco pegou na bola, o William Bigode pouco pegou na bola, o Casares pouco construiu. O Santos não conseguiu, de fato, avançar e ter na transição, no contra-ataque, lances de perigo. Uma vez só o Santos conseguiu levar perigo com o William Bigode impedido. Mas, vale destacar, a jogada foi até o final e aí é bom pontuar que o Everton faz uma defesaça. Mesmo o William Bigode impedido, o Everton faz uma defesaça. Muito importante, inclusive, para não permitir que o adversário ganhe confiança. O jogo mental no futebol é muito importante. Então, o Everton faz uma defesaça, mas foi a única chegada da equipe do Santos no primeiro tempo. No segundo tempo, 0x0 no placar, o Santos sobe mais as suas linhas. Por quê? Porque fatalmente percebeu que a transição ofensiva não estava funcionando com o time tão compactado lá atrás. Era preciso tentar marcar um pouco mais alto. O Santos deixou os zagueiros do Palmeiras trabalharem a bola com frequência no primeiro tempo. Isso não aconteceu no segundo tempo. O Santos subiu mais as suas linhas. E subindo mais as suas linhas, o que aconteceu? Sobrou espaço atrás. E quando você olha os lances de perigo do Palmeiras no segundo tempo, você vê o quê? A zaga do Santos correndo para trás, os meias e os volantes do Santos correndo para trás. Por quê? Porque o Palmeiras tinha espaço e usou a transição, não só aquela construção de pé em pé para tentar furar uma compactação de linhas como foi no primeiro tempo. Então, o Palmeiras tem espaço. E é justamente no espaço que o Palmeiras consegue ser perigoso e consegue vencer o jogo. Porque o primeiro gol sai num contra-ataque. O Rony pega pela esquerda, ele dispara, solta a bola para o Veiga. O Veiga solta para o Piqueires. O Piqueires faz um cruzamento que desvia, sobra para o Veiga. Você vê que a zaga do Santos ainda está se montando. O Veiga bate e consegue colocar a bola na rede e abre o placar para o Palmeiras numa jogada de contra-ataque. Algo que não aconteceu no primeiro tempo porque o Santos não permitiu, mas também não atacou. Quando você olha o Flaco Lopes, inclusive, quase fazendo num gol de contra-ataque, você percebe que o Santos estava bastante à frente mesmo. Porque logo depois do primeiro gol, o Flaco tem uma oportunidade em que o Veiga solta a bola para ele. E aí ele está marcado, mas ele dispara e consegue a finalização de perna esquerda. Ela passa à esquerda do gol do João Paulo com perigo. Olha o Flaco aparecendo mais uma vez. E aí o segundo gol vem de um lançamento do Weberton para o Rony. Lançamento rápido para a esquerda e novamente o Santos correndo para trás porque tinha subido as suas linhas para tentar fechar a marcação. Vem o cruzamento do Rony muito bom para o Flaco desviar de primeira. No primeiro desvio, o João Paulo consegue fazer a defesa no segundo. Ele vai lá e coloca a bola na rede, se utilizando da sua altura e bom posicionamento. Veja quantas vezes eu citei o Flaco gerando lances de perigo à frente. Então ele está em franca evolução. E o Rony dando uma assistência. O Rony que entrou no último jogo e colocou uma bola na rede. Dessa vez deu uma assistência também sendo decisiva. Assim como o Rafael Veiga que vai para o seu quarto gol em três jogos na temporada. Absolutamente decisivo numa fase excelente. O Rafael Veiga nesse início de ano. E aí você percebe que o Palmeiras soube explorar os espaços para construir o resultado. O ponto é que com o Santos mais à frente o Santos também conseguiu jogar. E o Everton que apareceu no primeiro tempo no lance impedido. Apareceu de novo para fazer uma defesa nas costas do Gomes. O lançamento que vem para o Guilherme. Cara, cara, ele vai lá e faz a defesa. E essa jogada não tinha impedimento. Olha o Everton aparecendo bem mais uma vez. E aí num outro contra-ataque. Que era uma virada de bola errada do Gomes. O Gomes não se encontrando bem nesse início de temporada. É o ponto negativo do Palmeiras. Porque é um jogador de extrema confiança do grupo. E não está conseguindo embalar. Não está conseguindo fazer bons jogos. O que dá para dizer, inegavelmente, é que o Gomes não está encaixando tecnicamente também nessa equipe. E aí fez o passe. Um passe errado. Uma invertida de bola que gerou o contra-ataque do Santos. E o Santos colocou a bola na rede com o Otero. O Santos que, como eu disse, exigiu uma defesa do Everton no primeiro tempo. Exigiu uma defesa do Everton no segundo tempo. Colocou essa bola na rede. Então, o Palmeiras da baliza zero não tem aparecido. Porque o Santos, mesmo não fazendo um bom primeiro tempo e um segundo tempo, ainda que discreto e mais arriscado, conseguiu fazer gol e conseguiu levar perigo em outras ocasiões para o gol do Palmeiras. Então, é preciso ter atenção nessa questão defensiva. Até porque o Palmeiras, é bom destacar, está sofrendo gols em todos os jogos. O Palmeiras sofreu gols em todos os jogos. E vem uma Supercopa aí pela frente. Não só sofreu gols, como viu o adversário ser perigoso. A Inter de Limeira colocou a bola na rede, foi perigosa. A mesma coisa vale no primeiro jogo do Novo Horizontino. Então, é preciso fazer alguns ajustes. Como o Abel diz, os parafusos não estão tão bem alinhados. E aí, o gramado do Allianz Parque é o ponto de despedida para a gente encerrar o vídeo. Porque, realmente, está sem condições. Os relatos que a gente recebe são péssimos. São relatos de que está difícil jogar, de que está difícil pisar, de que não está confortável. E, claro, que vai ser desconfortável para todo mundo, tanto para o Palmeiras quanto para o adversário. Mas, o risco de lesões faz com que os jogadores que estão em campo não desenvolvam o seu melhor. E o Palmeiras, em casa, precisa desenvolver o seu melhor. E o Palmeiras já avisou, publicou uma nota oficial, dizendo que não manda mais os seus jogos. E a W. Torre vai precisar fazer a reforma desse gramado. De acordo com o Abel, cerca de 30 dias fora, provavelmente jogando em Barueri. A ver quando a W. Torre vai tomar essa atitude. O Palmeiras quer o quanto antes. Se não, vai entrar, inclusive, com um processo contra a W. Torre. E deve interditar a arena até para shows. Para que a W. Torre não consiga operar os seus shows. Porque aí, a W. Torre operando os seus shows, não vai ter muito o que fazer. Ela toca o barco, o Palmeiras joga na arena Barueri. E não é o que o Palmeiras quer. O Palmeiras quer, realmente, que a W. Torre se mexa para trocar o gramado. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas é uma briga muito ruim. E é bom que o Palmeiras resolva isso ainda dentro do Campeonato Paulista. E não quando o ano começar dentro da temporada nacional e também internacional. Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo. Vou ficar muito contente. Se você chegou até o final desse vídeo, responde aí que você chegou até o final. porque foram muitas coisas analisadas, muitos pontos a serem citados. Não se esqueça. Meu nome é Rodrigo Fragoso. Inscreva-se no canal aqui do Setorista do Palmeiras na TNT Esportes. Deixe o seu like. Deixe o seu comentário. Se quiser mandar um valor de mais, manda. Se quiser ser sócio do canal, ser membro do canal, fique à vontade. E, claro, não se esqueça da frase. Bora falar de futebol. E, claro, não se esqueça da frase.